Esse convidado é o seu filho. Vamos sim, diretamente de inspirar ele que está aqui, é maravilhoso, é a cara do cantor Conrado. Você vai, é um convite que eu faço a você, vai lá na live agora. Quer ver o Conrado? Tá aqui o nosso querido Conrado das Aralcárias. Ele vem pra falar de novidade. Vem pra cá, doutor Rafael Delscher! Acertei o sobrenome? É Delscher, Delscher, Delscher. Acertou, é Delscher tá bom também. Delscher também, como é que é o correto, certíssimo? Tem gente que fala Delscher. Delscher, alemão daí. Alemão, mas é difícil. Se for Delscher, Delscher é alemão. Delscher, se ele deixou, se é francês. Melhor falar doutor Rafa. Doutor Rafa, doutor Conrado. Doutor Rafa, que na hora boa do seu rádio, pra falar sobre o cenário da medicina intensiva no pós-pandemia, né doutor? Um cenário muito mais favorável, né? Eu que tive a oportunidade de estar aqui com vocês pra esclarecer a população duas vezes previamente. Durante a pandemia, né? Durante a pandemia, estive aqui com essa galera aqui. E a gente tava num cenário que a gente queria passar informação ao máximo pra população, porque nós não sabíamos muito bem no começo como quem que a gente tava lutando. E ao longo do tempo a gente conseguiu aprender o tratamento, saíram as vacinas, a taxa de incidência da doença melhorou. E hoje o cenário das UTIs é um cenário habitual. A gente voltou a atender, assim, normalmente como era pré-pandemia. Então, mas eu acho que o legado que deixou nos profissionais da área da saúde foi um legado... Todo mundo se estressou ao longo do tratamento das pessoas, a gente viu muita coisa ruim. Mas foi um legado que eu consigo tirar algo positivo disso. Sim, foi vários pro Big Brother, eu vi lá, tá? De infernete, né? É verdade. Não tem como você, como profissional de saúde, não sair mais humano, mais empático, com maior compaixão. Porque tem muitas realidades ali que mexem muito, né? Isso, não. Foi um cenário difícil ali. E o paciente crítico por si só, ele é um paciente grave, independente de ser Covid, de ser outra doença. O paciente que tá em coma, o cara que tá deitado ali em coma. Então, até sempre falam, pô, a unidade familiar toda adoece. Então, o profissional que tá lá, fisioterapeuta, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, ele tem que ter compaixão e tem que ter empatia pra tratar bem as pessoas, os familiares. Até em cima disso, doutor, a gente teve até essa semana aqui agora uma conversa informal, acho que é dois, três dias atrás, aqui na nossa cozinha, tomando o café do nosso amigo Gilson, né? Sim, o Gilson. Que ele comentou isso, ele passou por uma situação difícil há bem pouco tempo agora, de internamento, e ele falou, cara, como é legal que a gente entra mal lá dentro, quase, né? O pior acontecendo e a gente sai recuperado, mas vê o brilho no olhar dos profissionais que trataram a gente, que cuidaram a gente, os enfermeiros, os médicos, ele fez questão de falar super bem deles, voltou lá, inclusive, né? Voltou a agradecer e tudo, né? É, isso é um feedback maravilhoso das pessoas poderem voltar e voltarem agradecidas. Realmente você olha no brilho nos olhos dos profissionais ali, eu vejo que o pessoal da UTI trabalha com muito amor. Eles se envolvem, né, doutor? Se envolvem muito e tem que continuar estudando, né? Tem que continuar se aprimorando, tem que continuar sempre buscando novas... Evoluir, né? É, novos conhecimentos. E até por causa disso, a gente vai fazer o 19º Congresso Sul Brasileiro de Medicina Intensiva. Mas isso que eu ia te perguntar, a data, como que vai funcionar... Vai ser aqui em Curitiba, então um congresso multidisciplinar que vai contemplar a parte médica de fisioterapia, de enfermagem, nutrição, todos os profissionais que trabalham dentro da UTI. Vai ser do dia 23 ao dia 26 de agosto desse ano, aqui na Associação Médica do Paraná. É um congresso que foi fomentado pela Sociedade Terapia Intensiva do Paraná, com o apoio aí de diversas instituições, como o Hospital Santa Casa, que é um hospital filantrópico que atende SUS, e de faculdades, como a Faculdade Inspirar mesmo, que nos apoia, nos ajuda na divulgação do congresso, que junto com o seu curso de pós-gradação novo, vai o Inspirar Média, que é uma pós-gradação para médicos. Que legal. Que interessante, né? A gente está nos apoiando, e a ideia é que a gente tenha um congresso para mais de mil pessoas. Que demais. E abordando todos os assuntos possíveis. Todos os assuntos possíveis, cinco salas simultâneas, e que a gente vai abordar temas relacionados ao paciente crítico. Então, infecções na UTI, nutrição na UTI, fisioterapia na UTI, cuidado de enfermagem na UTI, o lado psicológico. Exatamente, o lado psicológico também do paciente, né? Porque mexe muito. E quem teve, né? Quem passou por isso, que nem o Gilson, a Cecília mesmo, né? Sim, a família, né? A família, como é que fica também? Então, é muito interessante. E o congresso, então, acontece no dia 23 a 26 de agosto, mas somente para a galera que trabalha na área da saúde. É, o congresso, ele é aberto para estudante, para profissionais da área da saúde, ou para quem tiver interesse. Mas o foco é o profissional da área da saúde. As discussões serão baseadas em temas relacionados ao dia a dia da terapia intensiva. Que show. Do que se vive na UTI. Então, quem quiser, quem tiver afim de se atualizar, tenho certeza que vai estar frequentando um bom evento. Um evento, serão quatro dias de bastante discussão de qualidade. E que isso aí vai ser que se reverta em bons tratamentos para os pacientes que merecem, que precisam de tanta qualidade assistencial, de tanto carinho também. Que demais, sensacional demais. A gente só tem a agradecer você vir compartilhar aqui com a gente sobre o congresso e também falar um pouquinho sobre o assunto. E as portas do Boa estão abertas sempre que precisar aqui, viu, doutor? Poxa, muito obrigado. Com certeza já é o programa que eu mais participei na minha vida. Três vezes? Três vezes. Boa, doutor, pegue uma música agora. Mas sabe que eu também me sinto um pouco médio. Na verdade, eu sou bem médico. Zico, ele é médico. Você não vai no congresso. Eu não quero dizer, não vou dizer, ah, eu sou praticamente, porque eu faço cirurgia pelo YouTube. Não, Zico! Então, às vezes eu consigo anestesia, algum amigo pede, ah, o coração e tal, apêndice, eu acho possível fazer. E esses dias eu participei na MP também, na Associação Médica do Paraná. Não é não, cara. E eu fiz lá como convidado, eu fiz o Endo em Pauta. É maravilha. O Endo em Pauta, mas foi fazer humor, não foi bola sobre medicina. Mas é um evento maravilhoso, né? O Endo em Pauta, que é dos endócrinos, né? Dos endócrinos. Mas eu me sinto muito médico, porque... Como é que é o negócio? Muito médico. Depois, é, porque eu já fiz várias cirurgias pelo YouTube. Inclusive, a última não deu muito boa, porque os dados móveis acabaram. E o rapaz, até hoje, não sei. Quando eu abandonei, deixei lá. Não cicatrizou. Não, mas deixei lá. Não, era do coração. Eu já tava o coração fora, já. Já tava fora? É, ia colocar o coração num carneiro nele, mas não... Por que do carneiro? Ah, eu achei que ia dar certo. Eu gosto de fazer experiência, doutor. Mas não sei se eu tô no caminho. Ele sai dando cabeçado. Então, doutor, ele vai ter que ir pra aprimorar ainda mais, né? Nesse congresso. Com certeza. A gente vai estar te esperando lá. Mas qual o conselho do doutor me dar? Estudar medicina ou arrumar uma internet que nem dá claro, que é boa pra caramba? Ah, eu acho que... Largar tudo, né, doutor? Continua aqui, do jeito que você tá, 100%. Doutor Rafael Dauscha! É isso aí! Haja o coração!